Olá pessoal, aqui é o Follow Eduardo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, talvez aqui é um pedido que me fizeram Tô aqui trazendo uma playlist de K-pop Então vou trazer aqui, eu não sei o que eu devo fazer Mas falaram pra não criticar as músicas nem as bandas Então vou trazer aqui 3 músicas que vão ficar em torno de 12 minutos o vídeo Espero que vocês curtam, um grande abraço E vamos começar, ai, sobre as outras séries E K-pop eu tô postando porque vai ser um vídeo rápido Diferente das outras, que são 20, 30 minutos Então acaba que às vezes minha internet não aguenta Porque eu não tenho Wi-Fi em casa, né Aí tem que ser pela móvel, aí senão estoura o meu pacote de internet, né Vamos ter dó de Eduardo Mas tô sem mais delongas Vamos começar Começar aqui pela banda Vicks Cantando a voodoo doll Eu particularmente adoro essa música Eu adoro aquela garota ali Música 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 O que é isso? 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 Assim, bem interessante Vamos pra próxima, a próxima vai ser da Exxon Monster Que eu também achei bem legal Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? Vocês querem que eu continue com essa série? Eu já até me inscrevi nos canais que geralmente fazem essas coisas E sempre tem música nova desse pessoal Então se vocês quiserem, é só quebrar a meta de like 50 likes é o suficiente E umas 200 visualizações Vamos quebrar o recorde de views aí, galera Espero que tenham gostado Compartilhem o vídeo Um grande abraço E fui!